Ouvindo, pois, os adversários de Judá, e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, seu Deus, Deus Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já sacrificamos, Pedro diz, Rezar, perdão, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e ao Jesus e outros chefe dos pais de Israel lhe disseram, Não convém que vós e nós edifiquemos caso ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Síria, o rei da Teste. Amém? Amém. Vamos falar sobre se voltar do cativeiro. Irmãos, voltar do cativeiro. Todo aquele que não é verdade, ou se afasta de Deus, ou está praticando coisas que não agradam ao Senhor, está no cativeiro. Porque a Escritura diz que o pecado não terá domínio sobre nós, mas se alguém está sendo dominado pelo pecado, ora, ele não é cérebro de Jesus, ele é cérebro do pecado. Então, está no cativeiro. Cativeiro é onde estão as pessoas longe, exiladas do seu lugar. Não tem mais, na verdade, a direção espiritual. Estão sob outros comandos. E quantas pessoas estão sendo comandadas? Pela vida, pela vaidade, por conselhos de outras pessoas, que não sejam o conselho de Deus, como diz ao Salmos 1. Feliz o varão que não anda a ser um conselho mais. Inclusive, não se devem no caminho de perdedores, que nem se acendam na roda. Então, essa pessoa é livre. Ele é aberturada. Mas uma pessoa que vive, na verdade, seguindo o conselho de outros, até pensando como outras pessoas pensam, essa pessoa está como no exílio. Está lá no cativeiro. Bom, quando ela vem, ela sai desse lugar, como qualquer pessoa que crê em Jesus, abandona a vida velha, a cativeira, e vem no caminho do Senhor. Ele começa a construir o templo do Senhor. Pois a Escritura diz, glória e suas casas espirituais. Glória e suas casas espirituais. Só que, junto, vem também. O inimigo querendo edificar. Tem muitas pessoas que não prestam atenção, por falta de conhecimento, e terminam se perdendo. Porque uma pessoa que tem jeito de fora, para construir sua vida, segundo a palavra de Deus, ele tem que fazer como Jesus diz, bem aberturado o varão, que ouve minhas palavras com o imprático. Pois será comparado ao único dente que construiu sua casa? Então, há uma segurança na pessoa, quando ele ouve e faz de acordo com o que Jesus ensinou. Mas, quando a pessoa começa a servir a Deus, e deixa outros edificar com ele a sua vida, dando, ouviu dava conselhos estranhos, termina fazendo contra o que a palavra de Deus diz. Veja que esses que vieram do cativeiro, eles estavam determinados a construir o templo, mas sem a ajuda dessas pessoas estranhas, porque elas eram estranhas. Elas são símbolos, então, de conceito das trevas, de pessoas estranhas, do inimigo, e de tudo aquilo que quer interferir para construir a sua vida espiritual junto com ideias erradas. Não sei se vocês vão compreender. Amém. A Bíblia é uma só. Hoje nós temos várias igrejas, para vários gostos. Se uma pessoa vai em qualquer igreja, e essa igreja não segue, arrisca a palavra de Deus, ele irá construir sua vida com a ajuda estranha. Do inimigo, porque muitas vezes há doutrinas e conselhos que são formas da escritura sagrada. Então, a vida dessas pessoas é construída baseada na religião, e não na palavra de Deus. Por isso nós não temos denominação por causa disso. porque quando eu entrei para a denominação, eu observava essas coisas. Cada um construía a sua vida de acordo com a religião que seguia. Então, nós vemos aqui que determinadamente não podemos construir a nossa vida junto com outras pessoas estranhas, que não são da mesma liada. Até irmãos mesmo que vêm da opinião. Não, não tem que seguir a opinião errada fora das escrituras. Se algum irmão, algum conselho não vem da palavra de Deus, saiba de certo que já é o inimigo, usando alguém para nos instigar a não fazer exatamente como está escrito na palavra. Não podemos construir a nossa vida com a ajuda errada das pessoas. Aqui, os que vieram do cativeiro, é importante as pessoas que vêm do cativeiro, vêm de coisa errada, não se vivem nada errado. Se tem um pastor de uma igreja, são muito bons, são amigos, são, vamos dizer assim, ajuda financeiramente, mas o destino não é correto, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvacidade? Adianta eu estar numa igreja, eu estar com algum pastor, os irmãos estão comigo que eu sou pãozinho, abraço os irmãos, não é? E se eu estiver aí ensinando os irmãos fora das escrituras, isso vai adiantar? E se os irmãos seguem cegamente, para onde vocês vão? Justo comigo para o inferno. Então, construir, é importante construir o templo, como aqui no livro de Êza, eles voltaram a construir pela ordem de Deus. É uma comparação, uma simbologia, vamos dizer assim, do regresso do povo de Deus, diante do Senhor, na terra do Senhor, para construir suas vidas sem a ajuda de estranhos, principalmente de Satanás e dos seus iniciantes. Nós estamos em construir nossa vida, não é? Voltada para a palavra. É uma preocupação muito grande, sabe, irmãos? Nós vivemos num mundo em que existe, olha, sinceramente, eu acho que existe algumas milhares de denominações, cada uma querendo oferecer um estilo de vida religiosa para um tipo de gente, pois na terra, as pessoas têm gostos diferentes, são muitas pessoas. No entanto, as pessoas não se dão conta que quando entram com uma firma, todo mundo tem que ser igual ali, tem que chegar no horário, tem que vestir a roupa da firma, tem que obedecer ali as normas, mas quando é das coisas de Deus, acham que tem liberdade da carne de escolher o que quer da forma como quer ser redoroso. Aí criam-se doutrinas fora das estruturas, ideias fora das estruturas. Então é uma construção de gente estranha, que não será aceita.